Ah, como é bom dormir, limpinho e cheirosinho. E isso é fácil. Com o novo sabonete fofo, a pele do seu filho fica vazia, protegida e suavemente perfumada. Porque o novo sabonete fofo contém óleos naturais que limpam delicadamente. Fofo, um banho de amor e carinho. Fofo, um banho de amor e carinho.